Até menos, vamos ver o andamento das partidas aqui. Nossa, eu me estunei achando que era seringa, gênio. Ó, dava pra ter levado os três uma vez, mas não tem problema não, a gente levou os três seguidos. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Galera, olha isso daqui, meu. Gunfight 3v3, mano. 3v3, mano. Eu joguei isso aqui ontem. Eu joguei isso aqui na última live que eu fiz. Não sei que dia que vai sair esse vídeo. Mas, cara, tá uma delícia isso daqui, mano. Tá muito bom. Deixa eu achar o último cara aqui. Vai camperar, não! Safado, camperando no fundo, mano. Eu multei meus teammates aqui pra não ficar saindo o som pra eles. Deu gravando, né? Isso não é bom, não faça isso. Tem que jogar conversando no Gunfight, viu? Senão você não sabe cadê os caras, ó. Se esse cara estivesse conversando, ele saberia que o outro cara tava no Container Remake. Provavelmente a gente teria ganhado, mas vocês entenderam. Cara, eu quis trazer esse modo aqui. Porque o Gunfight é uma das melhores adições que eles fizeram no Modern Warfare. Tá muito bem feito isso aqui. Dá um gosto de jogar isso aqui, cara. É muito bom. Muito bom. E principalmente agora com esse modo 3v3. Cara, isso aqui tá insano, velho. Os caras, tipo, ficou frenético o negócio, saca? Ficou extremamente frenético. Então, assim, recomendo todos vocês jogarem. Tá muito bem feito isso aqui. Muito da hora. Inclusive pra gente achar a sala melhor. Fica melhor, entendeu? Então, galera. Manda bala nesse modo 3v3 aqui. Bora entupir essa sala, esse servidor de BR. E é isso aí, mano. Eu vou jogar umas três partidas aqui. Dependendo até menos. Vamos ver o andamento das partidas aqui. Nossa, eu me estunei achando que era seringa. Gênio. Ó, dava pra ter levado os três uma vez. Mas não tem problema não. A gente levou os três seguido. Cara, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. E eu gosto de jogar esse aqui ruxando. Tem uns caras... Eu já fiz um vídeo lá. Os caras... Ai! Ai! Nossa, ô. Vou falar no trem pra vocês. Tá foda a internet, viu? Tá foda, velho. Você não pode fazer mais nada, não. Se você falar um A, os caras... Ai! Os caras já chegam chorando, reclamando. Mil merdas, né? Mas eu não tô nem aí, não. Vou fazer o trem que eu gosto. Esse jeito que eu gosto e folhas. Não gostou? Tá aí a porta da casa. Eu não sei. Eu ia falar um ditado popular, só que eu não lembrei como é que é. Porta da casa, serventia do... Sei lá do quê. Ah, se foda-se. Não sei se entender. Mas então, eu gosto de jogar esse aqui ruxando, ruxando mesmo, correndo. Porque, cara, eu não vejo graça ficar parado assim, ó, marcando um pixel, esperando os caras aparecerem. Não é Rainbow Six. Isso aqui não é Rainbow Six. Óbvio, quando é torneio, os caras jogam diferente, né? Nossa, eu consegui errar o... Nossa, eu consegui errar o cara três vezes, velho. Quando é torneio, os caras jogam isso aqui diferente. Mas, cara, nessa situação aqui, não acho que tem necessidade de jogar paradão assim, entendeu? Uh, mentira! Ai! Safado! Safado! Vou levar eles na Snipeita agora, da próxima. Vamos ver se vai dar certo. Mas, cara, é... Eu tô empolgadão esse ano, velho. Esse ano eu tô no Hype. Eu tô no 12, mano. Vou fazer umas paradas muito foda aqui no canal. Que merda. Ai, que merda, meu. Vou fazer umas paradas muito foda aqui, vocês podem ter certeza, mano. Esses próximos meses aí vai ser uma delícia, cara. Mas aí você enxerga de conversa. Vamos focar na gameplay agora. Senão o time vai perder, mano. Vou ter que dar uma trajardada aqui. De leve. É engraçado que, tipo assim, quando eu converto demais, eu desligo um pouco da gameplay, saca? É uma coisa que é muito difícil você fazer. Parece fácil, né? Quando você vê os caras jogando assim, conversando ao mesmo tempo. Mas não é, velho. Não é. Tem um cara que eu acho pica pra fazer isso. É o Sprat. Velho. O Sprat. Ele é insano. Tipo assim, ele tá aqui conversando tranquilamente. Aí ele mata uns sete caras de uma vez. Conversando. E ainda? Conversando. Batendo papo, velho. Pega nuca e tal. É um... Nossa, é uma loucura, velho. Sai! Ai, mano. Time! Vocês têm que ganhar, mano. É um treino que... É treino, né? É treino pra você chegar nesse nível. Mas é isso aí. Ó, tá dois contra um. Boa. Boa, galera. Bora finalizar esse treino logo. Tá demorando demais. Quero ir pra próxima partida. Claudinho Play. Ixi, agora que eu vi que os caras se conhecem. Eles e elas. Ó, o maluco deitadinho ali. Vou stunar ele. Não stunou por quê, mano? Bom, não foi. Nossa, que merda, mano. Boa. Tá dois contra um agora? Boa. Aí sim, mano. Só falta um round agora pra gente conseguir. Cara, eu adorei esse modo, velho. Nossa, tá muito frenético isso aqui, cara. Eu acho que tinha que ter até mais. Tipo assim, pega uns mapinhas e bota 4v4, velho. Putz, cara. Ia ser uma loucura, mano. 3v3 já tá super frenético. 4v4, então. Nossa senhora, meu. Não faça isso, mano. Eu fui pra São Paulo. Aí eu fiquei a viagem inteira zoando, falando de jeito. Tudo que eu ia falar, eu falava assim. Porra, meu. Pô, tá ligado, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Troca. Ai, foi engraçado demais. Eu curti demais essa viagem, velho. Foi uma delícia. É bom demais viajar, né? Nossa, tinha muitos anos que eu não viajava. Ó, a última vez que eu viajei foi em 2013. Bora, galera. Chega de conversa. Chega de conversa. Vai rolar só balita agora. Eu tenho duas... Caralho, mano. Soltei o negócio sem querer, velho. Eu ia segurar a granada. É porque eu tô com um R1 novo aqui, um botãozinho novo. Aí ele parece que pra segurar ele é um pouquinho... Tem que fazer mais força. Não acostumei ainda. Mas tem problema, não. Bora, bora. Essa fase do banheiro aqui é uma delícia, cara. É muito boa, mano. Ó, vou tentar cozinhar a granada. E vai. Mata. Uh, deu hit. Boa, cara. E o último. Nossa, ia zoar o cara dando um noscopezinho de leve. Para, mano. De novo, velho. Caramba, que bosta. Sai, 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 sai. Sai, meu filho. Tá doido? Mano, eu acho que vou evitar atacar essas granadas, velho. Jogando um bagulho errado toda hora. Tá maluco, cara. Mas beleza. Uh, ponto 50. De longe. Vamos dar uns danos aqui, ó. Deixa o cara ter minha mesma ideia que eu, ó. Safado. Uh. Moço, você vai morrer. Ó, eu tirei uma vida do cara ali que foi doida. Acertar um redão, mano. Bum. Matei sem querer. Tá aqui a granada errada. Era pra ter sido mais pra frente. Vai, parece que tá só dois caras agora. Mano, onde os caras estavam? Caralho, não sabia que eu ia conseguir ir, não. Ficou só dois agora, velho. Bora terminar essa partida rapidão. No rush. Já tá os dois aqui, será? Toma essa granada aí, seu safadão. Cadê o último? Tá aqui, ó. Uh, derrite. Uh. Boa, time. Olha esses... Mano, eu não sabia desses lugares assim, não, velho. Que brisa é essa, mano? Cara, nunca vi isso não, velho. Vamos de 6x0 logo. Finalizar esse negócio. E aí... Acho que eu não vou mais nenhuma, não, velho. Não vou mais nenhuma, não, velho. Caralho. Acho que quando te vi, né, safado? Só caio com um ruim. O nick do cara. Só caio com um ruim. E os caras quitam do time dele. Aí sim, hein, mano. Ai, meu Deus, mano. Bora. Sai daí, meu filho. Tomei, tomei. Vai, galera. É com 6 agora, hein. Sei pra que eu fui mexer com a 12. Amém, galera. Que isso, cara. Ó, o teammate camperano. Tempo de reação 10 segundos. Que isso, Marcin. Não, moço. Tem que ser mais ligeiro, ó. Viu? O cara, você já começa a atirar. Não importa se você vai arrausar os tiros. 6x0. Gente, vamos mais uma. Vamos mais uma, tá? Vamos mais uma, porque essa aqui foi muito rápida. Esse mapa aqui é uma loucura, né? Você vê os caras do infinito. E além. Ainda bem que esse cara errou todos os tiros. Oxi. Oxi. Agora a gente segura aquela granada aqui, ó. Caralho, achei que o cara tava lá no fundo, velho. Porra, mano. Que safado, velho. Porra, mano. Multei os caras aqui, né? Os caras não me ouviram, mano. Pô, eu levei dois pelo menos. Foi quase, velho. Se eu soubesse que ele tava rushando ali. Tinha um rushado também pra cima dele. Mano, o cara tá... O cara tá lá longe, velho. Sai. Uh. Levamos um. Não faço ideia onde esse cara tá, velho. Boa, teammate! É isso mesmo que eu quero ver, mano. Tem que sair no rush, correndo, ó. Que isso, cara? Ô, esse seu doze é forte, hein? Caramba, velho. Que isso? De longe desse tanto. Agora é LMG. Adoro LMG. Nossa, muito bom jogar de LMG. Vou tacar uma minazinha aqui só pra zoar mesmo. Quase que esse cara me matou, velho. Aí, cara. Olha o cara aqui, mano! Porra! Deitado, velho. Sabia, não? Tomou, hein? Levamos o três, mano. Delícia. Delícia. Bora, uma próxima. Eu vou subir ali de novo, porque aquele spot é muito bom. Nossa, esse spot é fantástico. Ficar esperto, porque eu acho que o cara vai subir também, velho. Vai ter um teammate aqui, inclusive. Só falta um. Cadê? Cadê esse louco? Mano, esse cara vai tá... Ah lá! Ah lá! Não, moço! Que isso? Não pode deitar no chão. Mas bora! Essa última partidinha tá da hora. MP5 com revolvão. Vou mandar uma revolvada de longe, quer ver? Só subir... Não, calma aí. Vai subir um cara aqui também, ó. Sabia! Deixa eu carregar meu MP5 aqui. Não, 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 não. Sai pra lá. Porra, meu. Vem com o clenco. Com o C4 não, meu. Nossa, o cara tava aqui, mano. Os caras tudo junto, velho. Nossa, os caras andando junto, velho. Boa. 4x1. Delícia, hein? Se eu soubesse que os caras iam vir tudo ali, tinha ficado. Tinha sentado o dedo ali. Mas parece que eles tão continuando com isso, velho. Bora, vou subir aqui de novo. Os caras vão vir aqui de novo. Ou não. Ou não, hein? Bora levar esse cara aqui. Falta só um agora. Agora é a... Estolada na cara. Ou não, né? O teammate lançou a braba, velho. Deixa eu ver. Oxi. Olha o dedo do mato, velho. Que viagem é essa, velho? Faz isso não, moço. Terminar como? De falzona? A fal é massa porque... Pouca bala você mata. Rapidão você... Olha lá. Caralho, viu? Tô parecendo um hack essa. Ah, ela tá com burst. Por isso, né? Eu achei... Putz, cara. Apertei um negócio aqui. Porque eu apertei tipo umas duas vezes. O trem soltou três balas. Ô, teammate. Foi zoar com a faquinha, né? Eu te entendo. Também zoaria. Vou zoar no último, inclusive. Bora. Só vamos, velho. Matar dois. O último cara na faquinha. Será que rola? Vou correr pela esquerda aqui, ó. Que os caras não... Não tão me esperando aqui. Cadê o último? Sai do canto! Demônio! Mano, se esse cara ganhar aí, velho. Vou grilar. Boa. Finalizamos. Gente, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Dá um like se você gostou. Tamo junto. Joga o maior 3D3. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.